Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar do martelo da caçadora Tiger Elite. Se você não assistiu o vídeo anterior a respeito da evolução dos briches, você volta e assiste para você entender o vídeo dos martelos, tá bom? Mas vamos lá. Nosso primeiro briche era latão com policetal, era um briche leve, bem bacana, tranquilo, só que ele quebrava muito os policetal ou ele soltava os policetal, tá? Fomos para a segunda geração que é este daqui, é um briche mais pesado, precisava do martelo mais forte. A gente notou que a arma perdeu força por usar um briche todo de latão e perdeu muita força. Tivemos que mudar o martelo. O martelo, colocamos mais 20 gramas nele e transformamos ele num martelo de dois estágios, utilizando aproximadamente as medidas aqui do martelo anterior. Você pode ver que é o mesmo comprimento, tudo igual, colocar um pouquinho mais de peso. O martelo anterior, ele tinha essa parte da frente aqui que era policetal e essa parte de trás aqui também que era policetal. Era um martelo muito silencioso, porque batia policetal com policetal, ficava silencioso, mas gerava muito dor de cabeça em quebrar esses policetais. E depois que a gente adotou o briche todinho de latão, nós adotamos que começou a quebrar com muita frequência esse policetal que vai aqui, que ajuda a deslizar e evitar barulho e ficar mais tranquilo aqui. O mesmo cliente tentando tirar, cair no chão, quebrava. E vou ser bem sincero com vocês, essas duas peças de policetal ficam mais caras que o martelo, vocês têm uma noção. A usinagem desse policetal aqui, o serviço aqui, é chato pra caramba. Fica mais caro do que fazer um martelo todo de metal. Fizemos esse primeiro, o segundo martelo aqui, né? Esse martelo todo de metal com dois estágios. Utilizando as medidas aproximadas do martelo antigo. Então, essa parte aqui da frente tem a mesma medida do policetal. Essa parte de trás aqui também tem a mesma medida do policetal. E o meio, ele é um pouquinho mais fino. O que nós notamos? Aumentou a força da arma, mas começamos a ter reclamação que estava comendo o frame por dentro. Então, tinha um desgaste prematuro no frame. E não é legal. O cliente quer uma coisa boa que funcione. Isso é normal. Eu não tenho nada contra isso, não. Falei assim, bom, nós temos que resolver esse problema. Recolhi algumas dessas armas pra ver isso aí. E comecei a notar que era o seguinte. Por essas duas partes serem mais grossas, elas comiam o frame. E a parte da frente, desculpa, a parte do meio era mais fina. Então, quando você efetuar o disparo, ele vibrava dentro do frame. Ele ficava vibrando dentro do frame e ia comendo o frame. Sendo que esse aqui tinha muito mais canto vivo do que o nosso martelo atual. Hoje o martelo atual nosso tem 145 gramas. E ele não tem mais canto vivo. Ou seja, todos os cantos vivos dele foram arredondados. Não tem mais canto vivo. E ele é um décimo mais grosso que esse outro martelo aqui. Então, ele não vibra dentro do frame. Olha só. Esse aqui é um martelo antigo. Esse frame aqui é novo. Olha como ele entra com facilidade. Está vendo como ele entra com facilidade e sai do outro lado com facinho? Porque ele é um décimo mais fino. Esse aqui, olha. Você tem que bater para ele entrar. Ele não quer nem sair do outro lado. Olha. Está vendo? Então, ele não vibra dentro do frame. E como ele tem as bordas arredondadas, ele também não come o frame. Acabou o nosso problema. Então, resolvemos vários tipos de problema. Com o decorrer do tempo. Infelizmente, a gente não imagina que as coisas vão acontecer do jeito que a gente. A gente faz um projeto na cabeça. Faz umas modificações na cabeça. E com o tempo que apresenta. Hoje, não tem mais esse problema. Ou seja, não come o mais frame. Não tem problema de quebrar a polo cetal. E a arma, hoje, é mais forte. Por incrível que pareça. Ela, hoje, se você não quiser força nela. Ela rende muito mais tiro. Porque você trabalha com menos potência. E ela rende mais tiro. Ao contrário das outras, das primeiras. Então, a evolução é essa daí. Vou mostrar agora pra vocês aqui, em detalhe, os três martelos que a gente chegou a utilizar nas caçadoras. Que também é utilizado nas Tiger. Também é utilizado nas Elite. Então, acabou o problema. Sendo soluções simples, vamos dizer assim, né? Não aumentou custo. Não aumentou nenhum custo. Na verdade, até baixou usando esse martelo aqui. E resolveu meus problemas. Sendo que eu tenho mais força. E se eu quiser mais rendimento, eu trabalho com menos pressão na mola ainda. Beleza? Vou chamar aqui agora pra vocês pra ver. Então, esse é o nosso primeiro martelo de 120 gramas. Tinha polo cetal aqui, polo cetal aqui. Quebrava demais. Polo cetal, quando a gente fez a modificação pra briche todo de latão, né? Quebrava demais. Também, por cair no chão, o cliente também reclamava. A gente trocou. Fez todo de metal com dois estágios. O primeiro estágio é aqui. O segundo estágio é aqui. Esse martelo, ele é um pouquinho mais fino. E ele vibrava dentro do frame comendo, né? Então, também era bem canto vivo aqui, vamos dizer assim. Não é canto vivo, que vocês podem ver. Não é tão vivo assim, mas com a vibração ele comia. E hoje, temos esse martelo aqui. Ele é mais grossinho, um pouquinho, um décimo. Aqui é canto arredondado, canto arredondado. Aqui é todo arredondado, aqui é arredondado. Além de ele não vibrar dentro do frame, ele não come mais o frame. Então, problemas resolvidos aí com as gerações de martelos aí, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Esse martelo aqui eu usei demais, ele dá conta. Tirei demais, esse martelo do bicho até gasta. Esse aqui eu já não usei tanto. Esse aqui deve ter só uns mil tiros. Tirei demais, ele dá conta.